Aqui, a atual mulher de Bruno, é noiva de Bruno, né? Chegou acompanhada do advogado Francisco Simir e falou apenas que o resultado do júri está nas mãos de Deus. Eu acho que está mais na mão das cinco mulheres e dos dois homens também. Vamos lá ver, balança. Estão tranquilos, estão tranquilos, certo? O horário já veio, já. E você, e você, Ingrid? Qual foi a expectativa? Está no seu... Pode sair, sim. Deus está no controle. Pois é. Bom, ela acredita que Deus resolva isso. Vamos esperar, né?